E aí galera, tudo bem? Bom, estamos começando agora o primeiro programa do meu vlog que se chama iVlog porque meu nome é Ivan Vamos às regras do meu programa Bom, a regra número 1 é que eu vou colocar um vídeo da minha risada toda vez que eu fizer uma piada ruim Sabe igual naquele seriado de comédia que o cara conta uma piada ruim e tem que colocar alguém pra rir porque, né? E as outras regras eu vou inventando ao decorrer do programa porque aqui o forte é a organização Bom, vamos lá O tema do nosso vlog hoje é eufemismo O que é eufemismo? De acordo com fontes confiáveis eufemismo é uma figura de linguagem que agrega termos mais agradáveis pra suavizar uma expressão como por exemplo Joãozinho, seu pai entregou a alma a Deus É um pouco mais agradável assim do que dizer Joãozinho, seu pai morreu! E agora pra ficar mais divertido ainda o nosso vlog e ter alguma graça, né? Eu vou colocar uma canção e vamos estudar o eufemismo dentro dessa canção É a canção da tão eufêmica Lady Gaga que dizem nas línguas que Lady Gaga é eufemismo de Madonna Gente, a canção Born This Way é praticamente um hino ao eufemismo Vamos estudar agora a canção aos poucos Eu vou colocando umas partes do vídeo e a tradução embaixo e depois como deveria ser essa tradução Vamos lá, pode soltar Primeira parte Eu vou colocar uma canção O que é isso? Gente, para tudo Olha quantos elementos a Lady Gaga usou Para dizer que você é feio, sem graça Pobre, sem caráter, sem personalidade Ou seja, você é um completo inútil E ela teve que usar o eufemismo Para falar isso para você No primeiro verso, quando ela diz A minha mãe me disse, quando eu era jovem Que todos nascemos como super estrela Gente, para! Primeiro, você vai acreditar na mãe de vocês? Por exemplo, a minha mãe fala que eu sou fotogênico Então, querida super estrela Não adianta tentar teatro, música, dança, cinema Você não vai dar certo É isso que ela quer dizer, na verdade Bom, e o verso seguinte é uma metáfora Então a gente não vai entrar nisso agora Vamos passar para o próximo Nossa, o próximo é um clássico, né? Olha o que ela fala Não tem nada de errado em amar quem você é Ela disse Pois ele te fez perfeita, baby Filha, se você não se ama Então esquece Porque você já nasceu desse jeito É como diz aquela música Quando Deus te desenhou Ele estava fazendo cocô no caso, né? Porque E o verso seguinte é assim Então erga a cabeça, menina Você ainda vai longe Escute quando eu digo Erga a cabeça, menina, é igual Faz alguma coisa Porque você está aí com a bunda parada Então, por favor, levanta daí Senão você vai virar um inútil, né? Então, por favor, levanta daí Eu preciso falar alguma coisa Ou está comprovado agora Que Born This Way é o hino do eufemismo O negócio é Aceita que você é feio Aceita que você veio com defeito Que nem Deus pode te arrumar Bom Eu não vou comentar todos os versos Senão vai ficar uma coisa muito cansativa Mas Born This Way é igual a Eu sou feia Eu sou feia Eu sou feia E nesse trecho que acabamos de ver Acho que não precisa de muitas explicações A Lady Gaga usou E abusou do eufemismo Para não ser preconceituosa Bom Então ficamos por aqui hoje Espero que todos tenham aprendido O que é eufemismo E na semana que vem Voltamos com mais um programa Mais uma figura de linguagem Só um aviso Cuidado ao usarem a figura de linguagem Que aprendemos hoje Porque é como eu sempre digo Fui comprar a verdade Mas só tinha feia Muito obrigado a todos E me twittem